Paulo Sérgio Ferreira da Silva tinha 42 anos, morava em Catalão, na região sudeste de Goiás. Mas era na cidade vizinha de Cumari que o caminhoneiro passava uma boa parte do tempo, afinal ele tinha um relacionamento com uma mulher de 40 anos. Uma união aparentemente tranquila, mas nessa semana, quando Paulo Sérgio saiu sozinho com a enteada, tudo mudou. A companheira dele teve uma reação eufórica e sem pensar duas vezes, matou o caminhoneiro com essa faca. Ela desconfiava de que a vítima tinha um caso, estaria sediando a própria filha da autora, da Marcelene. Então, na fatídica noite de ontem, a vítima teria dado cerveja, o Paulo teria dado cerveja para a Marcelene ingerir, ela alegou que ficou um pouco grogue, mas conseguiu perceber o momento que a vítima saiu com a filha dela. Então, a autora ficou bastante nervosa, passou a quebrar objetos dentro da casa, inclusive ateou fogo nas roupas do Amásio. E no momento em que, horas depois, quando o Amásio, a vítima, chegou de carro, a autora escutou e se apossou de uma faca. No momento em que o veículo parou, estava a vítima e a filha da autora dentro do veículo, a Marcelene já desferiu uma facada contra o Paulo. De acordo com a polícia, a ação foi muito rápida e não houve sequer tempo para que a vítima pudesse se explicar. Ela chegou e já decidida a cometer o crime. Não deu chance nenhuma de defesa, nem de argumentação, não teve momento de troca de palavras, nem nenhuma discussão. A polícia acredita que a suspeita agiu por ciúmes. A versão dela é de que tem esse relevante valor, de que ela estaria revoltada com a suposta traição, da qual não se tem como comprovar, a suposta traição que a vítima estaria cometendo com a própria filha da autora. Logo depois que foi esfaqueado pela companheira, Paulo Sérgio tentou buscar ajuda. O objetivo dele era chegar ao único hospital da cidade. A vítima conseguiu dirigir por cerca de 300 metros, mas provavelmente perdeu o controle do carro, bateu contra esse poste e foi parar com o veículo em cima dessa calçada. Quando as equipes de resgate chegaram, o caminhoneiro já estava morto. Esse pedreiro era amigo da vítima. Ele ficou revoltado com o crime. Gente boa de nada contra. O cara de boa não merecia o que aconteceu com ele.